Bom, chegou a hora da gente conhecer a Daniele, é uma jovem batalhadora de barbosa que precisa ajudar a família. Mas a Daniele tem algo que pode fazer a diferença nessa missão, é, é sim. E mesmo longe de dar para a mãe, para a avó a vida que elas desejam, a jovem se transformou, sabe, no xodózinho, no orgulho da casa. E o Flávio Zani vai contar essa história para a gente. Vamos lá, Flávio. Daniele é uma jovem cheia de sonhos. Dentro do quarto dela, a adolescente de 17 anos encontrou um espaço no dia para fazer o que mais gosta, navegar pelo universo da literatura. Mas a rotina da Daniele não é fácil. Para aumentar a renda da família, ela faz faxina na casa de conhecidos e ainda vende produtos pela vizinhança. E ajuda bastante, porque aí eu compro minhas coisas, ajudo minha avó também. Porque querendo ou não, tem vezes que não dá para comprar uma coisa que a minha avó gosta, aí eu vou lá, compro, dou para ela. Aí ajuda bastante. E como é que você se sente podendo ajudar dessa forma a sua família? Ah, eu me sinto muito feliz. Só que eu queria poder ajudar as outras pessoas que estão ao meu redor também. A Dani, eu a conheço desde, deveria ter os seus cinco anos de idade, vendendo tapetinho na cidade, né? Aí depois a Dani sumiu, acho que ela mudou para o sítio. Aí reencontrei a Dani já, uma moça linda, esforçada, dedicada aos estudos, inclusive ao esporte, que a Dani gosta de participar de atletismo, né? Estas são as medalhas da Daniele, atleta. Mas foi por outra qualidade que a jovem ganhou destaque. E tudo começou com desejo. Toda pessoa que eu chegava assim, no lugar nosso, você tem um sorriso, cativa as pessoas. Você já pensou em ser modelo? Ah, eu até poderia fazer. Ah, eu já tive um sonho, assim, só que nunca fui adiante, porque nunca teve um concurso, assim, que eu poderia fazer e tal. Também a questão financeira também não ajudava muito. A Daniele se inscreveu no concurso de Miss Barbosa, que foi realizado aqui, ó, no ginásio de esportes da cidade. Ela precisou da ajuda de parentes, amigos e vizinhos para conseguir comprar os trajes do concurso. E dentre as oito meninas participantes, a Daniele foi eleita a mais bonita, a Miss Barbosa 2018. Consegui pagar a roupa para alugar o maiô e o biquíni. O sapato, ele já era um pouco mais caro. Aí eu ficava, nossa, de onde que eu vou arrumar esse dinheiro? Aí o meu tio também me ajudou, porque eu cuido da minha avó, que ela deu o segundo derrame. Aí meu tio, não, vou te ajudar. Aí ele deu um pouco do dinheiro. Aí minha vizinha lá de baixo, que me ajudou bastante, também deu um pouco, a neta dela. Aí foi ver, eu já tinha o dinheiro do sapato. Aí eu acabei, fui lá comprando e consegui. A faixa do título, ela ostenta com muita gratidão. Então, deu um frio na barriga, eu não sabia. Nossa, mas será que só tem eu aqui de Dani? Será que foi outra pessoa? Aí depois que deu, a moça que estava do meu lado me abraçou, parabéns. Aí que caiu a fecha. Só que ainda eu acho que naquele momento ainda estava meio bobona. Nossa, será que é eu mesmo? Levar o título de Miss para a casa humilde onde mora, fez a Dani virar o orgulho da família. Fica difícil até colocar este sentimento de felicidade para fora. Na hora mesmo que ela ganhou, eu nem consegui levantar, eu estava com as pernas boas, mas fiquei muito emocionada por ela. Ela é uma guerreira, uma vitoriosa. É uma pessoa muito humilde, demais. Bom, e agora? Vamos ver como é que ficou a Daniele? A garota humilde e babosa que está entre as dez mulheres mais bonitas do estado? Ela é naturalmente linda, mas nós a convidamos para ir a um salão de beleza. É, para dar aquela produção, né? Para ela ficar toda ali ainda mais bonita. E o resultado? Eu sei, a senhora está pensando aí. Mostra logo, hein? Mostra logo que eu quero... Os paredes estão lá no fogo, eu preciso cuidar do aboço. Calma, vou mostrar agora, vou mostrar agora. Flávio, vai, corre. Vai, Flavinha. Agora há pouco, nós conhecemos a Daniele, a jovem de 17 anos que ajuda a família fazendo faxina e vendendo produtos pela vizinhança em Barbosa. Ela acabou se inscrevendo no concurso de Miss na cidade e foi eleita a mais bonita. O título fez com que a vida da Daniele mudasse. Ela foi credenciada para disputar o Miss São Paulo Internacional e ficou entre as dez mulheres mais bonitas do estado. A garota simples virou o orgulho da família. Boa sorte, Dani! Convidamos a Daniele para ir a um salão. Nas mãos da Elisângela e da Deuzélia, aos poucos, a beleza da jovem foi ganhando ainda mais destaque. Em pouco tempo, fica visível que a jovem humilde é uma linda mulher. Eu quero que essa menina cresça, porque ela foi uma criança assim, que cresceu dali do nada e está até aqui, até agora com a gente e vai levar o nome da nossa cidade para todo lado. Então a gente tem que apoiar. Eu acho que o povo de Barbosa tem que ajudar ela, porque ela vai sair levando o nome da nossa cidade, que é uma cidade tão pequena e pouca conhecida, né? O cenário simples da cidade ganhou uma nova cara com a presença da Miss Daniele. Quem passou por ela e viu de perto tanta beleza, fez questão de falar do orgulho que é ter uma moradora de Barbosa entre as mulheres mais bonitas do estado. Eu escrevo ela muito linda, não tem palavra para falar, mas ela é muito maravilhosa e está uma miss muito chique. Quando ela foi desfilar, eu torci demais para ela, porque ela merece, ela é uma pessoa muito humilde. Você olha para ela, você já vê que ela é bem humilde mesmo, simpática, ela é muito sincera, sabe? As coisas que ela fala. E eu fico muito feliz pela Dani, de verdade. Espero que ela cresça, que ela dê um futuro melhor para a família dela. Uma cidadezinha tão pequena, para chegar até lá, desfilar e tal. Foi uma coisa muito maravilhosa. Não dá para explicar por palavras. Quais seriam, na sua vontade, os próximos passos da sua carreira de modelo? Que eu consiga crescer, ser feliz e ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Porque bonita você é mesmo, né? Obrigada. Os sonhos da jovem Daniele começaram a se realizar. Antes, ela era a vendedora de cosméticos, que fazia a faxina pela cidade. Hoje, é a mulher mais bonita de Barbosa. E o que vem pela frente, se depender da torcida, vai ser ainda mais especial. O que você deseja para o futuro da sua filha? Que ela seja muito feliz, que ela realize o sonho dela, que ela vai chegar lá e eu estou com ela em tudo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.